E aí Anômicos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Afamo Studios, youtuber e podcaster. Ou como eu digo nos nossos youtubers, sou designer de produto, que na verdade eu sou um designer de produto e tenho escritório. E também dou aula por uma diversão, eu amo dar aula. Sou designer de produto, estratégico e negócios, com especialização em desenvolvimento de projeto de produto e também professor universitário. E hoje vamos conversar um pouco sobre design de produto, o que é afinal e qual é a diferença do design de produto? E será que tem que ter uma universidade de design de produto? Olha, eu fiquei pensando aqui no processo e a gente está falando aí faz bastante tempo, vamos entrar na quarta temporada agora. Em 2023, do nosso podcast, cara. E o podcast a gente falou com muita gente, falou com muita gente. Arquiteto, falou com filósofo, falou com engenheiro, com design que faz a parte de tipografia, animador, vários designers de game, automotivo. Cara, a gente falou com muita gente e foi um ano espetacular. E ao mesmo tempo, além da gente ter tido aí no final do ano uma perda grande significativa com o Fernando Campana. Cara, que foi um peso, para mim especialmente foi um peso. E particularmente, óbvio que para nós designers como um todo foi um peso também. Mas eu acho que era interessante a gente começar também, eu comecei a pensar aqui e de repente a gente começar a conversar o que é então fazer um projeto de design. Como é que a gente pensa um projeto de design, como é que a gente se torna criativo e por que a gente é tão criativo e como a gente pensa esse projeto de design para sair realmente da caixinha. O que é esse sair da caixa, ser criativo, de que maneira a gente consegue obter isso. Porque não é alguma coisa do tipo, de repente eu tive um insight e saquei o que eu ia fazer. Então, queria conversar hoje, trocar uma ideia aqui nesse podcast, podcast rapidinho, para a gente comentar um pouco sobre isso. A gente, assim, eu estou falando sobre a minha história, sobre a história também da Atom. Então, quando a gente fala, a gente aqui do escritório, como é que a gente pensa esse projeto, como é que a gente faz a estratégia de um projeto. Bom, nada mais justo do que primeiro começar classificando algumas coisas. E olha que essas classificações, eu não gosto muito das classificações como elas sendo impositivas, mas sendo interessantes para a gente entender como é que as coisas funcionam. É interessante a gente, então, começar a dar uma classificada, beleza? Mas essa classificada não é nada tipo, ah, classificaram de uma maneira categórica. Bom, o design em si, ele é dividido em... Ele, como profissão, ele não é dividido. Ele não é, não tem a intenção de ser dividido. A intenção de ser alguma coisa que vá selecionar designers diferentes ou tem faculdades com especializações diferentes em design. Você pode até se desenvolver, tem faculdades que trabalham mais um lado do que o outro, né? E, mas em si, o englobado, o designer é uma profissão só. E isso é muito legal. Ao mesmo tempo que parece um pouco confuso em relação a, pô, mas que designer que eu chamo, como é que eu chamo realmente para o mercado? E isso dá uma atrapalhada de certo ponto de vista, né? Dá aquela atrapalhada de tipo, puta, eu quero fazer um projeto, que designer eu vou chamar, né? E todo mundo acha que design faz tudo a mesma coisa nessa confusão. Ao mesmo tempo, a gente sabe da importância de não ser tão segmentado ali no momento da nossa criação, no momento em que a gente está na faculdade em si. É legal você ter essas várias áreas, essas várias discussões. É muito ruim quando você já divide ali logo no início e, de repente, você percebe que a área design, como a gente está falando de projeto em si, ela precisa levar em consideração muita coisa, porque as tomadas de decisão projetuais, elas são sim dadas de acordo com aquilo que eu preciso entregar de melhor, né? O ideal seria, aí eu estou falando do mundo optimum, né? Coisa nossa, no perfeito. Seria qualquer designer que fosse contratado, ele olhar para o projeto, pensar o projeto, analisar e falar, olha, deixa eu te explicar um negócio. O teu projeto não tem que, de repente, desenvolver um novo produto. O teu projeto, na verdade, você tinha que, de repente, melhorar a estratégia de negócio sua, você tem que trabalhar a logomarca, a logotipa e o nome que você quiser chamar, sempre tem essa briga, né? Briga não, briga saudável, né? Eu acho uma briga saudável, um chama de logomarca, outro de logotipo. Ou você tem que melhorar o posicionamento, ou, de repente, realmente você tem que ajustar o serviço. E aí, sim, se o designer tem essa capacidade de avaliar o que a empresa precisa, ele realmente fazer a sugestão, ou o que eu acho ideal, e eu trabalho bastante com isso, fazer as verdadeiras parcerias, as parcerias honestas, né? O que são parcerias honestas? Parceria honesta, eu considero aquele cara que... A parceria que a gente faz, a gente está conseguindo, aí, de um tempo para cá, fazer as parcerias honestas, né? As parcerias verdadeiras. O que é uma parceria verdadeira? Parceria verdadeira é quando você sabe até onde o seu trabalho efetivo, o seu entregável, né? Até onde você pode ir com o seu entregável e quando você precisa de uma outra mão de obra ou, às vezes, de um outro tipo de design para chegar no mesmo nível de entregável que você está dando sobre a sua área. Então, me explicando melhor. Eu sou um cara que sou muito da parte de desenvolvimento e detalhamento. Então, eu tenho muito raciocínio, apesar de ter fugido, né? Ah, não vou fazer engenharia nem nada disso. Apesar de eu ter tido essa meio que fuga, a minha consolidação na profissão, ela se deu efetivamente pegando as ideias e consolidando elas. Dentro do escritório, né? Isso aí já veio maturando durante algum tempo. Mas dentro do meu escritório, depois, quando a gente funde ali em 2016, 2017, eu e o Song, o Song da área de administração e eu da área de design, o Song da área de administração que entendeu o design como uma estratégia e eu da área de design que entendeu o negócio como uma forma de observar melhor os produtos e serviços que a gente vai ofertar, a gente se juntou ali no meio e realmente começou a consolidar como seria o estilo de trabalho nosso. A gente, inclusive, criou, a gente tem um método, a gente tem um gráfico, né? Um método de gráfico que a gente apresenta pra caramba, né? Pros nossos clientes, que são um gráfico onde tem três círculos, né? Um dentro do outro, né? E esses círculos, eles falam muito sobre criação, desenvolvimento e detalhamento de projeto, tá? Dentro da área de projeto, até porque eu sempre comento que o detalhamento de projeto, projeto de produto, ou projeto do produto, tá? Ele é um detalhamento um pouco mais alongado e demorado do que o detalhamento de um projeto gráfico, tá? E isso eu acredito que se dá bastante por causa do meio de produção. Queira ou não queira, a parte gráfica, a parte que usa a coisa gráfica, o meio de produção é entendível, né? Ele é um plano, é uma superfície, óbvio que você tem relevo, você tem trabalhos com isso, isso eu não vou nem discutir, nem tô chegando nessa seara, mas você sabe como vai funcionar ali, né? O plano que você vai executar. Então, imprimir, ah, eu sei que vai ser uma quadricromia, ou vai ter alguma coisa de cor especial, mas eu entendo, o processo de produção, ele é muito parecido, semelhante, né? Ele segue as mesmas premissas, são tintas que são colocadas em cima de superfícies planas, e essas superfícies vão dar impressão, uma cor, tal, tal. No projeto, então, quando você faz um detalhamento disso, então, quando você faz detalhamento, você tá fazendo, na verdade, uma checagem do seu arquivo. Você vai lá e dá uma checada no arquivo. E não é só dar uma checada, às vezes pode demorar uma semana pra você checar todos os arquivos, verificar, arrumar linhas, tal, que é um trabalho, assim, árduo pra caramba, né? Só que no momento em que você tá na... Passou da fase de arrebentação ali, que é a fase de criação, você entra na fase de desenvolvimento, você tá muito próximo do detalhamento. O detalhamento ali do desenvolvimento, que é assim, o que é a criação, né? Vamos estabelecer isso pra ficar mais fácil. A criação, que a gente chama aqui, é quando você faz a pesquisa. Então, a primeira imersão, a pesquisa, entendimento, mercado, posicionamento, eu entendo o meu cliente, eu entendo o cliente do meu cliente, que eu sempre comento que é mais importante, né? Pra você potencializar o seu cliente, quem te contratou, o cliente dele é o cara mais importante, porque é ele que vai querer os produtos e serviços, né? Quando você tá estabelecendo, você tá ali na fase de criação e começa a gerar os primeiros RAFs. Tem várias formas de apresentar, às vezes você apresenta só em forma de RAF, ou às vezes você vai e começa a partir pra segunda fase, que seria a etapa de desenvolvimento. Quando você começa a colocar no computador, começa a tomar mais cuidado com as cores que você tá usando, começa a realmente mostrar como vai ser a cara desse futuro projeto, desse futuro design, a gente pode chamar desse futuro design que a gente vai executar em si. Então, portanto, a fase de desenvolvimento, né? Ela é uma fase que chega muito próxima na parte gráfica do detalhamento, que é ali no detalhamento, ou seja, o que a gente chama em gráfico de arte e finalização, a gente vai finalizar, vai ver se tem alguma coisa e tal, então tá muito próximo. Quando a gente pode produto, aí, como a gente costuma dizer, a porca torce o rabo, né? Ou o rabo torce a porca, né? Brincadeira essa parte. E o que acontece? O desenvolvimento, ele é uma parte já muito mais complexa, né? Porque eu tenho que pensar, peraí, eu fiz a criação, mas eu tenho que pensar no desenvolvimento, quais são o chão fabril que vai desenvolver aquilo? O chão fabril que vai fabricar aquilo, né? E esse chão fabril, assim, muda radicalmente. Tanto que eu acho que os momentos mais fáceis projetuais são projetos em que existe a empresa, o cliente, né? E esse meu cliente tem um chão de fábrica e talvez tenha alguns fornecedores ali ao redor dele que fornecem peças, mas eles são bem conhecidos e até desenvolvidos. O que a gente chama de desenvolvidos? Já trabalha há muito tempo com a empresa, a empresa já entendeu como é que eles entregam, de que manda entrega, até que limite eles vão e assim por diante. Então a gente faz uma visita técnica pra entender isso e replicar isso no projeto. E aí, na hora da execução do desenvolvimento, você começa a ver no desenvolvimento como você pode produzir dentro daquela tecnologia que existe, que não é só uma tecnologia de impressão. Até quando vai ser de dobras, vai ser de injeção. Tem muita coisa envolvida no processo todo, né? Eu até costumo dizer que o orçamento, ele não é só um orçamento. Ele é determinante, assim, de forma radical até pra que meios de produção que você vai fazer. Muita gente que vai trabalhar em plástico ama ah, eu quero fazer injetado. Cara, na hora que você vai ver o preço de uma ferramenta de injeção, ela é um preço alto. Só que o problema não é nem o preço da ferramenta, é quanto eu pretendo produzir e vender por mês. Porque isso impacta muito na tomada de decisão, tanto da indústria produzir, quanto do investimento, tá? Então, isso, assim, denota e a gente tem que já ir na fase de desenvolvimento e ir pensando, ah, onde é que pode ter divisão? Como é que a gente pode fazer cada elemento? De que maneira a gente vai dar acabamento? De que maneira a gente vai trabalhar cada elemento desse? Quem que são os fornecedores? Os fornecedores têm capacidade de produzir aquilo que está sendo pedido? Porque não adianta. Tipo, você tem fornecedor, ah, o cara trabalhar com chaparia, né? Vamos dizer, metal, chapas de metal. Mas, às vezes, o cara não tem tudo. Ele não tem estampa, ele só tem dobra. Ele não tem solda em todos os elementos, só em alguns. Talvez ele não tenha pintura, então tem que levar para o terceiro fornecedor. Ou ele tem pintura, tem polimento. Então, tem várias coisas que são envolvidas. E essas tomadas de decisão são feitas, sim, no desenvolvimento. Aí a gente chega na parte do detalhamento. O detalhamento, ele também é uma parte que é mais alongada em relação à finalização, como eu comentei. Porque o detalhamento de projeto, eu vou começar a identificar como eu vou fazer essas uniões. União de chapa, união de solda, de que maneira, como é que vai ser a montagem, desmontagem, como é que vai ser na produção que o cara vai juntar as peças, como é que ele vai retirar as peças. Na hora da manutenção desse produto, esse produto vai ter manutenção. Se vai ter manutenção, em quantas partes ele pode ter manutenção. Ou seja, quantos componentes internos de sistemas, eles são autônomos, né? Ou seja, eu tiro ele e substituo por um, eu tenho que desmontar a máquina inteira. Tudo isso impacta profundamente, inclusive no custo e na hora que a gente está fazendo detalhamento. O detalhamento também é uma parte muito alongada, né? As pessoas estão acostumadas, assim, na grande maioria, porque trabalham bastante com gráfico. O design gráfico é uma coisa que trabalha muito, tem muito mais giro, né? Que um designer gráfico, ele vai trabalhar aí ou numa própria agência, agência de design gráfico, ou agência de publicidade, ou agências que são conglomerado, né? Você tem um cara de publicidade, você tem um cara de design, você tem um cara de atendimento, você tem até um engenheiro ali dentro para fazer essas alocações. Então, esse trabalho, né? Nessas agências, ela gira muito mais rápido. Então, o gráfico gira rápido também. E porque a superfície já é conhecida, a gente já sabe como é que é. Muitas vezes, você está trabalhando, olha, preciso trabalhar um novo rótulo. É mais fácil, preciso trabalhar um novo rótulo, ou preciso trabalhar uma arte nova dentro de um frasco já concebível, dentro de uma caixa já entendível, a geometria e tudo mais, do que no produto, que a grande maioria prefere, né? E quando passa para o produto, aí é quase quando se alucina com a anão, o cara já está buscando realmente um novo desenho, ou seja, aquilo que a gente chama um novo shape, né? Seu formato ou a formada caixa, ou o formato do produto em si. Então, exige mais delonga nisso, exige mais desenvolvimento. Só que decorrente disso, quando as pessoas estão muito acostumadas a trabalhar com um designer gráfico, às vezes até para fazer o logo, fazer o brand da marca, às vezes para fazer o cartão, quando os designers não começam fazendo cartão de visita, panfleto e tal, essas coisas gráficas, e você vê que ali no processo de criação e até a entrega do produto, dá para você fazer isso, daí óbvio, é correndo, mas dá para fazer isso em um mês, da criação até você ver as primeiras coisas rodando lá numa gráfica, por exemplo, né? De uma embalagem e tal. Num produto, acho que o produto mais rápido que eu já fiz até hoje, foram oito meses para uma indústria, que foi da Boticário, né? Hoje é conhecido como Speed, mas ele era o Egeu quando a gente desenvolveu, na verdade ele tem um outro nome, quando ele surgiu na nossa porta, lá do NoDesign, ele tinha o nome de Tiresio, e depois ele ganhou o nome de Egeu, aí a gente fez o Egeu masculino, tiveram a decisão de fazer o feminino, e aí foi desenvolvendo, e hoje o frasco ele é um puta sucesso, né? Muita gente não sabe, mas ele é um puta sucesso, um puta case, ele tira aquela ânfora, que era a ânfora conhecidíssima da Boticário, né? Da empresa Boticário, que é muito legal, é muito bacana, mas tira aquela ânfora e substitui com um produto que ele vira meio que standard, cara, é sensacional olhar, é uma pena que pouca gente saiba, mas sim, foi a gente que fez, fui eu que botei a mão naquilo, assim como o Léo e o Barão, ali na época que a gente tinha fundado ali a Nod Design, né? Quando a gente começou a pegar grandes empresas, como a Vom, Boticário Natura, né? Subsequente ali pra frente. E esse projeto foi um projeto rápido, assim, e a gente tá falando de oito meses do briefing pra pegar o primeiro frasco na mão ali e olhar ele. Porque, óbvio, às vezes um desenho de projeto, você pode resolver ele em três meses, quatro meses, seis meses. Um desenho com uma puta pesquisa, com análise, mas aí você vai pra parte do, quando você entrega, você vai pra parte do desenvolvimento. Então, pô, um molde pode demorar 90 dias, 120 dias pra ficar pronto o molde, né? Então, você fica, às vezes, o tempo que você demorou pra pensar o projeto e chegar na solução dele, é o tempo só da feitil do molde, né? E daí vai em chão de fábrica, testa até começar a estar em linha. Então, foi um projeto bem rápido. O design de produto tem essa questão. Então, fazer um projeto de design de produto, a primeira coisa é que existe uma grande probabilidade desse projeto ele se alongar mais, tá? E não dependente, muitas vezes, de você, tá? Dependente, às vezes, do fornecedor, dependente, às vezes, do esperar ferramenta, esperar o momento de produção e outras coisas que estão envolvidas. Até porque, muitas vezes, também a embalagem depende do quê? Depende do conteúdo. Então, já tá desenvolvido, se for uma máquina, tecnologia interna, já tá toda desenvolvida, já tá toda testada. Às vezes, precisa testar, por mais que tenham ali, mas precisa testar o conjunto completo. se for uma embalagem, o perfume que vai dentro já tá desenvolvido, beleza. Ah, agora tem que desenvolver o rótulo em cima do desenho do novo shape que foi proposto. E aí, é só ver, né? O shape demora menos, demora mais do que o rótulo que vai ser desenvolvido. O tanto que você tem uma coisa que a gente chama muito no mercado de SKU. SKU são, é uma abreviação, né? Pra dizer, assim, por cima mesmo, e aliás, por cima não, pra dizer de um jeito mais simples, Mas, assim, a cada alteração que você tem pra apresentar pro seu cliente é um estilo de SKU. Isso vem muito da publicidade, isso vem muito do design gráfico, né? É, então, é o SKU pra determinar os estilos. Em projeto de produto, a gente já tentou usar esse tema SKU, mas, é ruim. porque o SKU no projeto de produto, o SKU, assim, a variação de uma cor pode ser um SKU. Isso vem, na verdade, da organização de empresas e indústrias pra poder determinar quantos SKU tem. Então, se você tem um frasco que tem uma tampa amarela, azul, verde, cada tampa dessa com o frasco montado é um SKU. Então, cada elemento com uma tampa diferente é um SKU. Só que, em produto, não dá pra chamar isso necessariamente de SKU, tá? Porque atrapalha mais do que ajuda. A gente já tentou e atrapalha muito porque você fica com uma variação enorme de SKU quando, na verdade, o que mais importa pro momento da criação, de chegar na decisão, de tomar a decisão de que shape que vai ser usado, o mais importante são as cores que estão sendo usadas. Não são determinantes como é determinante no gráfico que, sim, eles vão, eles são diretamente relacionados. É isso que eu quero dizer, tá? Eles são diretamente relacionados com o conteúdo do produto. Ah, produto de limão eu vou fazer ele, laranja, não vai combinar. Quer dizer, pode até pirar, Aí, mas beleza. Mas vocês entenderam. Então, a gente não usou o SKU, né? A gente usa, na verdade, o shape, e a gente chama aquilo lá, quando a gente cria um shape, a gente chama ele de cabeça de linha, tá? Então, isso foi um termo que a gente foi desenvolvendo muito no nó, e quando eu saí, eu continuei usando, acho que a Questonol hoje ainda usa isso daí, talvez use, né? Porque isso aí vem do nó, vem da nossa fase nó. Entendeu? Que tinha cabeça de linha e extensão de linha. Quem que são as cabeças de linha? Cara, quando eu tô conceituando um projeto, quando eu tô desenvolvendo um produto, e esse produto, ele é novo, o shape é novo, cara, eu faço uma pesquisa do começo ao fim, até chegar no desenho, inclusive, na escolha do desenho, eu apresento propostas de desenho, e o cliente me aponta qual é a proposta que ele quer. O outro que vem, vamos dizer que eu quero continuar a linha, então, eu tenho uma linha aí de televisores de 50 polegadas, 30 polegadas, 40 polegadas, e XPTO, tô dando exemplo disso, porque parece que é mais simples, né? Mas não é. E ali você, no primeiro que você faz, o primeiro que você foi contratado pra fazer, você chama ele de cabeça de linha. Você define o estilo, a forma, as proporções, a ideia de como vai ser, e os outros são extensões de linha. E aí também bate uma diferença entre produto e gráfico. No gráfico, a gente tem ali, quando a gente faz, ah, eu vou fazer mais uma arte, né? Então, eu criei o conceito, agora eu vou fazer mais uma arte. Agora eu quero 10 artes, né? Uma arte pra sucutal, uma arte pra sucutal, uma arte pra suco de laranja, uva, pra cada um desses. No produto, a gente tá falando de alteração volumétrica, de alteração de sistema, de reposicionamento. Por mais que diminua ou aumente, por próprio monitor, que é uma coisa mais simples da gente enxergar isso, cara, tá, mas o logo vai ter que ter o mesmo tamanho e a borda, vai ter que ter a mesma proporção, não o tamanho. Se a soma tiver o mesmo tamanho com o que tem, dá problema. Onde é que eu vou, qual vai ser o tamanho da placa? Então, qual vai ser o tamanho da base? Será que essa base, por 50 tá funcionando, mas o de 30, será que funciona? Qual a proporção que eu tenho que manter? E às vezes não é uma proporção em regra de 3, tá? Isso é muito importante dizer, não é simplesmente você reduz em regra de 3, tá? Você remexer na proporção e manter a linha, a linha conceitual. Então, você faz um trabalho, sim, muito mais árduo que simplesmente só trocar a cor, tá? Você tá redefinindo, às vezes, o desenho, o estilo e como você quer que aquilo lá funcione. então, isso é importante pra caramba pra desenho em projeto do produto. E isso é, assim, é fundamental. Então, hoje a gente trabalha com cabeça de linha, que é quando a gente define esse produto e a grande maioria trabalha só no cabeça de linha e daí alguns clientes pedem as extensões de linha. O que eu tô dizendo é que a maioria dos projetos só tem o cabeça de linha. Aí lá pra frente ele vem e fala sobre a extensão de linha, às vezes, mas geralmente tem o cabeça de linha, que às vezes é um produto só que você vai fazer e tal, não sei o que lá. E mesmo assim, essas reduções elas têm que ser muito validadas, né? A gente fez agora há pouco tempo pra uma marca, eu não posso dizer e tal, você pode dizer o que é uma casinha pra animais, né? Gatos, cachorros e tal. E as casinhas elas tinham uma tamanho, uma proporção de um animal X. Um animal ali você tem de pequeno, tem micro, tem toy, tem micro, eu acho que é micro e toy, não sei se é toy e micro ou micro e toy, os cachorros. Tem micro, toy, tamanho normal, tamanho médio, tamanho grande, tamanho gigante, sabe? Você tem vários tipos. A casinha que a gente fez, se a gente só for aumentando a proporção, às vezes a proporção da porta da casa varia muito. Não dá só pra aumentar a proporção, às vezes você tem que mexer muito mais na profundidade do que na largura em alguns projetos. Tipo, isso daí a gente teve que prestar atenção em algumas coisas assim. Por quê? Porque às vezes o cachorro quanto mais vai crescendo, o cachorro às vezes é mais comprido, é mais alto. Então isso influencia. Se eu crescer só na proporção, vai ficar às vezes um negócio monstro quando ele podia ser mais fino, manter a linha e tal. Mas como eu não tenho mais que fazer aquela pesquisa inicial, nem de linha, nem de tendência, eu consigo desenvolver mais rápido. Eu consigo já entrar na fase de desenvolvimento e ir pra fazer detalhamento. Então o que sobra é de repente a fase de criação. Então a gente divide muito o nosso trabalho em três etapas. Criação, desenvolvimento e detalhamento. Onde a criação é realmente essa pesquisa, UX, UI, entendimento do público, pesquisa de campo, pesquisa etnográfica, pesquisa quantitativa, qualitativa, referências, tal. Apresenta-se modelos, decidir esse modelo, aí você faz desenvolvimento e detalhamento de uma peça só. O ideal é isso. se o cliente quiser dois, vai ter que pagar por dois desenvolvimentos e dois detalhamentos. Se o cliente lá pra frente quiser, ah, agora eu quero fazer uma casa maior desse daqui, ele vai ter que pagar desenvolvimento e detalhamento. Porque não é simplesmente abrir um programa e substituir o rótulo, a arte, pra uma outra arte e ampliar ela. Putz, o fato de ampliar pode dar esse problema. Inclusive uma coisa que as pessoas não levam em consideração que é peso. Quanto de peso vai aguentar? Então será que o material que eu defini anteriormente aguenta o peso? Eu tenho que aumentar a espessura? Então tudo isso é muito importante. Então é importante dizer porque como as pessoas estavam mais acostumadas a fazer cartão de visita e um monte de coisa com designers gráficos e tal, e não é uma crítica até um apontamento pra percepção de quem está contratando a gente. Ele acha que é simples e não é. Você tem que realmente sentar a bunda no computador e repensar aquele projeto pra quem ele vai ser e quais são as limitações daquele tipo de coisa. Então pra animais foi bem isso. Pra fazer pro toy, pro micro, até pro normal, o tamanho da casinha, a proporção da casinha tava funcionando com alterações, tal, não sei o que lá. Obviamente, porque também não dá pra você crescer tudo. É isso que é o mais louco da história. Vou dizer que você criou uma alça, você quer usar o seu em todos os seus modelos. A alça não cresce de tamanho, né? Você não pode crescer a alça de tamanho, senão você mudou o molde. Então você vai mantendo a alça, onde é que você vai colocar? Como é que você vai fazer o respiro? Como é que é a pega? E a proporção, às vezes, do objeto pelo objeto, ela funciona bem. Isso também é uma coisa muito curiosa. O objeto pelo objeto ela funciona bem, eu só aumentei. Mas o objeto no espaço, nossa, primeiro tá parecendo que tem a proporção, a pega da pessoa. No outro, parece que fizeram uma coisa muito grande, né? Que não pensou no usuário. isso é um negócio que pode acontecer bastante. Então, esse é um ponto muito relevante a se levar em projeto de produto especificamente. Ou qualquer coisa que faz shape. Bom, mas em suma, uma coisa que é interessante colocar é que o design sim, enquanto profissão, ele é muito mais amplo, tá? Ele tem essa pesquisa, porque a fase de criação ela é exatamente igual, né? Exatamente igual no sentido de tem que pesquisar um público, tem que entender pra que público é, tem que criar personas, tem que identificar, tem que mapear, tem que registrar tal. O ideal seria, a partir dessa fase de pesquisa, aí sim eu tomo a decisão. Agora isso é o que eu vou precisar fazer pra gráfico, isso pra produto, isso pra tal coisa, isso pra tal coisa. E aí, nesse momento, poderia ter realmente parcerias que funcionam. Eu trabalho muito, como eu trabalho muito nessa parte de desenvolvimento e detalhamento, existem vários, existem alguns designers, né? Não vou falar vários, porque eu trabalho aí com quatro, cinco designers que trabalham dessa maneira. que ele faz a parte da criação e começa a entrar no desenvolvimento, mas ele barra ali no desenvolvimento, ele barra ali no desenvolvimento. E eu trabalho do desenvolvimento pro detalhamento já refinando isso. Só que o meu cliente sabe disso. Isso que é uma verdadeira parceria. O meu cliente sabe e sabe por que que existem essas duas pessoas. Eu acho isso fundamental, tá? O que seria uma parceria falsa? Cara, o cara esconde você. O cara fala que tem tudo e na verdade ele não tem. E daí a merda é que vira um grande do telefone sem fio. Às vezes o cara te dá um feedback do que ele conversou com o cliente que não é nem o feedback que você precisa e nem o que o cliente quis dizer, né? Principalmente quando trabalham em áreas muito distintas, tipo produto e gráfico que a gente já teve essa questão há um bom tempo atrás. E vou dar um exemplo aqui do que aconteceu, né? Esse exemplo até é bem legal. A gente tá fazendo um frasco pra uma empresa aí, eu não vou citar o nome, mas uma empresa de perfumaria, uma dessas aí que a gente trabalhou e no momento pediram lá pra ser uma coisa meio parecida com leite e tal porque tinha tudo essa questão do dia a dia das pessoas e como conceito. A gente trabalhou lá a garrafa de leite e tal e a ideia era fazer ela em vidro. Tá, quantos ml? Ah, 500 ml era um negócio assim. 250 ml, 500 ml era um negócio assim porque era um creme, um shampoo. Não vem em questão agora até porque ele foi esse frasco ia ser usado pra vários outros elementos. chapulho, condicionador, creme, loção e tal um monte de coisa. E aí, né, a ideia dele. E aí a gente fez o desenvolvimento tal em vidro para aqui do ml vai ficar tal fez o desenho tal entregou lá pra agência de gráfico uma bela de uma agência que faz um trabalho estrondoroso, espetacular e aí eles foram pra reunião a outra empresa o cliente não sabia da nossa existência eles foram pra reunião tal e daí na empresa falaram olha, a gente falou aí durante os últimos 15 dias desde a última apresentação de vocês a empresa comentando, né da apresentação de vocês que cara, eu estava querendo fazer em vida mas a gente tomou a decisão que a gente vai fazer mesmo em pet vai começar a desenvolver em pet até porque pode ser reciclado e tal e tem uma discussão em cima disso. o cliente de gráfico falou, não, tudo bem isso aí sem problema nenhum a gente troca pra pet e acabou e beleza e veio com essa informação pra gente cara, a gente surtou né, surtou assim e falou, puta, fodeu e eles falaram mas por que, cara é só vidro pra plástico tanto faz a transparência vai ser a mesma ou não, cara o tipo de produção é diferente quando você fala em vidro você está falando de espessuras muito grandes você está falando de um milímetro de parede aí na borda às vezes quase um centímetro de fundo e quando você coloca o conteúdo dentro os 500ml mais a parede de vidro ele fica uma proporção maior do que você ter uma parede de tipo sei lá um milímetro né de espessura aí de um sopro e cara diminui o fraco só que diminui a proporção né porque se você tem um fundo mais grosso e o topo mais grosso do que as bordas por causa do processo de produção do vidro nem a proporção em escala nem a proporção de desenho consegue ser respeitada pior ainda qual é o tamanho da tampa então dependendo do tamanho da tampa quer manter o mesmo tipo de bocal de abertura de bocal meu ferrou o desenho porque lá em cima o bocal para uma tampa tal estava funcionando bem mas para outra talvez a proporção não funcione então isso foi assim foi doido porque a gente tem que falar puta tem que repensar de novo do zero o desenho para alinhar as proporções né estou falando do desenho né tem que pensar o shape novamente para alinhar as proporções e manter o conceito sim a gente conseguiu fazer mas não era simplesmente falar não a gente faz de plástico e tudo bem puta mudou também a área de impressão né você tem uma área menor de impressão de rótulo né porque afinal o vidro ele ocupa mais espaço mais volume e o plástico menos então esse é um exemplo né e aí você fala puta aí o cara lá do gráfico não para eles não importava e não importa mesmo é o quanto aumentava que era ser meio milímetro meio centímetro de rótulo tudo bem não tem problema ele mantém a proporção mas para a gente ele é um impacto profundo nisso né até para equilíbrio de frasco como é que a gente ia fazer porque quando é vidro ele é mais pesado quando não é ele tem outras coisas então tem que manter um chão mais plano tal né algumas técnicas de produção de vidro e de plástico são um pouco diferentes então vão dar resultados diferentes esteticamente principalmente no fundo nas curvas no escoamento do material né de produção então olha só que coisa louca né a tampa ia manter a mesma mas então a gente tem que manter a mesma abertura mudou a proporção da abertura em relação a largura cara foi uma uma doideira mas deu certo deu para fazer ficou bom para caramba o produto então depois eles fizeram em patch fizeram acho que em pp foi pp acho que foi pp eles fizeram alguns tal beleza não teve problema nenhum em relação a isso mas são mudanças que são muito importantes então design de produto sofre com essas coisas e os clientes eles tem que entender isso que não é uma ideia que está num 3D isso também é uma coisa que acontece bastante ah está no 3D então está pronto não meu no 3D às vezes eu estou fazendo só carcaça estou considerando uma porrada de coisa que tem dentro mas eu ainda não vou fiz o detalhamento técnico para saber onde vai encaixar especificamente cada elemento por quê? porque ele tem que tomar a decisão de que ele tem que aprovar né então é meio aquela coisa em gráfico ou aplicativo né você faz a emulação nessa emulação você testa várias coisas mas é a mesma coisa para aplicativo né é a mesma coisa que você pensou em fazer aplicativo num tipo de programação e de repente você fala ah vai ter essas funções aí o cliente fala ah puta eu queria encaixar mais essa e essa puta cara mas já está na fase de prototipação né de emulação disso daí e no beta e você ou alfa né que é o grande primeiro ali o alfa tá no alfa e aí você quer trocar cara isso aqui só em tal programação eu consigo fazer então putz tem que mudar e vir do zero de novo né óbvio gráfico você tem algumas coisas assim mas eu acho que a questão é o quanto pesa né o quanto tem então o projeto de produto ele tem muito esses elementos e tem uma outra coisa que pesa bastante né que vai pesar em qualquer processo mas isso daí é importante um produto ele não tem a ver com o tamanho dele tá isso é muito importante então ah não é porque eu vou fazer uma cadeira né ela é necessariamente muito mais complexa do que eu fazer sei lá uma um celular que é muito menor tá ou isso que acontece mas é um frasco pô uma cadeira você me cobrou tanto né e agora o frasco você vai me cobrar tanto pô não faz sentido é muito menor não tem nada a ver com isso a gente avalia o projeto de produto pela complexidade não só de modelagem que a modelagem aí é independente né você pode fazer mais orgânico ou não mas pela questão das montagens quantas partes independentes tem então quantas partes independentes tem que ser montadas juntas pra formar aquele objeto então a gente pode até dizer que uma caneta bique ela é muito mais complexa do que um frasco de perfume tá e a caneta bique é menor que o frasco de perfume ela pode ser mais complexa que uma própria cadeira injetada toda injetada tá que é muito maior por quê? porque é injetada só numa peça numa já sai a cadeira inteira né vou fazer aqui propaganda sem precisar mas a Flexform tem a Tramontina também tem umas cadeiras que são injetadas de uma vez aí você vai ver uma caneta bique tem muito mais partes interdependentes assim como o frasco que às vezes tem mais partes interdependentes do que uma cadeira uma cadeira num plástico só numa injeção só matou isso também é óbvio que tem a ver inteligência de produção você tem que entender o detalhamento mas a outra é quantas partes componentes vão se encaixar entre elas até porque o encaixe entre elas pode dar erro então você tem que lembrar das tolerâncias tem que lembrar de ângulos e saídos tem que lembrar que uma peça vai encostar na outra se as peças são de materiais diferentes como é que você vai dar acabamentos superficiais ou seja como é que vai ser a pintura dele pra que você faça que as pinturas elas sejam próximas sejam parecidas se um tá fazendo metal e vai ter uma pintura eletrostática e o outro vai ser feito injetado em plástico diretamente na pintura ou na cor que você quer cara como é que você vai fazer as duas cores baterem quem trabalha em gráfico sabe que isso é horroroso agora agora em injeção putz você pode ter variação de cor de peça usando o mesmo molde a mesma máquina a mesma base de grânulos ali de injeção por exemplo só que você fez de manhã que tá mais frio do que a tarde o ambiente tá mais frio pode ter variação tonal sim na peça até a manipulação quantidade de água que tem o tipo do lote que você pega o lote é mais fácil entender isso acontece muito em madeira quando vai fazer uma madeira é legal você pegar uma madeira e fazer todo o objeto com o máximo daquele lote somente na hora que você vai fazer acabamento superficial que quando você vai colocar uma uma vai folhar o móvel se não tiver no mesmo lote da mesma madeira da mesma árvore retirada ferrou na hora que for comprar você vai comprar pra forrar tudo alguém vem daqui dois meses vem e fala eu quero mudar ou pior daqui dois meses até dá pra mostrar pra entender mas as vezes a pessoa fala ah e eu decidi também fazer mais tal coisa cara mas você me avisou agora eu vou ver se eu acho o mesmo lote se eu não achar pode ser que dê diferença de madeira e vai dar diferença de madeira até porque você tá trabalhando com produto super natural então acho que é isso que é o mais importante o trabalho do design em si ele consiste em entender isso como um todo eu acho que toda a universidade tem a obrigação de design tem a obrigação de mostrar todas essas áreas e sim a universidade vai te dar um anpassan e não entenda esse anpassan como alguma coisa só superficial ele vai te dar um pouco de profundidade em várias áreas a profundidade maior vai ser exigida de você até porque a grande profundidade que vai dar em qualquer faculdade de design que deveria ser dar em qualquer faculdade de design é o conceito porque você tá fazendo projeto como é que você pesquisa como é que você desenvolve a resposta que é o ato projetual ou seja vai ser então uma embalagem vai ser um manifesto vai ser um app vai ser um produto vai ser sei lá uma estratégia nova vai ser só a organização da empresa é tomada a partir do momento que você tem todos os dados ali coletados e essa primeira ela tem que ser incansavelmente pedida em todos os projetos da faculdade e eu vejo que a maioria das faculdades que eu dou a maioria hoje as faculdades que eu dou aula hoje é que eu dava em quatro aulas agora só tô em duas universidades até pelo tempo que eu tenho aqui porque eu tenho escritório podcast, youtube e um monte de coisa acontecendo então essas universidades que eu dou aula a gente tenta insistir olha vamos trabalhar com os conceitos de design que não é só falar assim é conceito pensei em algo maluco pesquisou avaliou entendeu como é que foi e daí sim toma-se a decisão óbvio ainda tem essa divisão de certa maneira muito boa que é alguns projetos vão pro lado produto alguns projetos vão pro gráfico partindo do próprio professor pra poder estimular e ver se a pessoa de repente não curte mas a pessoa curte falar não gosta ah nunca quis fazer produtos depois começa a fazer produtos e fala caramba mas o produto é o que eu gosto muito mais que gráfico achei que gostava de gráfico já vi isso acontecer bastante e ao contrário também bastante né pro pessoal gostar de produto entender a importância do gráfico eu tô dividindo essas duas macro porque são as duas superfícies mais macro mas você tem várias subdivisões agora imagina se eu tivesse que subdividir uma uma faculdade de design vai ter design de produto design gráfico design de serviço design cognitivo design de superfície design de estampa design tipo não faz sentido porque se todas trabalham com a mesma base é legal você entender todas essas coisas até porque no momento do projeto você tem que entender como é que você tá fazendo que um logo tem um peso específico que vai ter uma embalagem que vai ter um rótulo que você vai ter sujeiras gráficas né às vezes sujeira gráfico às vezes até aplicações gráficas eu faço sujeira às vezes umas artes né que vão naquilo lá e quanto aquilo lá pesa né você fazer uma forma uma furação diferente vai influenciar na parte gráfica né como é que vai ser aplicado o que que tem como é que não como é que é tal isso tudo é muito importante então acho que isso é o mais importante de dizer sobre essa história toda beleza bom espero que vocês tenham gostado galera acompanha a gente nos nossos podcasts tá dá uma olhada tem vários tá muito bacana cara tem nosso canalzinho lá do youtube bicho vamos bombar aquilo lá tem muita coisa legal e tem pouca gente ainda principalmente comentando vejo muita gente visualizando e não dando jóia ou não comentando eu quero que comentem é importante comentar concordando discordando com respeito obviamente e meu bom é isso aí espero que vocês tenham entendido um pouco o que que é a jornada do design de produto e do design em si mas eu já quis falar mais sobre o design de produto que é a minha área de especialização é a minha grande sacada e óbvio não poderia deixar de encerrar falando que uma das grandes sacadas que eu tive que a gente levou muito pra frente e o momento ajudou a gente levar pra frente foi o porcótipo que hoje em dia ele sim tá catalogado ele pode ser referenciado em qualquer universidade porque ele já tem trabalhos falando sobre isso a importância do porcótipo ele já é usado em mais de oito países se não me engano porque a Questonal usa e é o meu porcótipo eles comentam eu uso sempre usei e tem outros lugares que eu acabei ensinando que usam muito o porcótipo como as primeiras fases que eu quero subir volumetricamente e entender muito rápido aquilo lá pra testar rápido beleza bom é isso aí então espero que vocês tenham curtido não se esqueça aí de curtir de se inscrever vai lá no Youtube os nossos Instagrams tanto o meu que é o Hulk Janelli quanto o Atom Studios Hulk Janelli que é o da empresa curte lá ouve o que a gente tem pra dizer beleza e uma coisa importante galera a gente vai entrar aí na quarta temporada né pô muito legal cara a gente tá fazendo trabalho desde o final de 2019 a gente começou a contar ali então a gente já entrou a gente vai entrar na quarta temporada no começo do ano que vem a gente vai dar uma pausa aí que a gente tá chamando algumas pessoas pra entrevista já tem entrevistas bem legais tá com algumas pessoas bem legais e e a gente vai dar uma pausa aí agora essa aqui vai ser a última semana do ano a gente volta ali lá pelo dia 15 de janeiro tá precisa dar uma pausada aí que tem bastante coisa pra fazer tá sendo muito promissor e obrigado por todos que acompanharam aí o podcast e a gente retorna então no dia 15 lá de janeiro eu vou dar até a data específica de quando a gente vai retornar a gente vai retornar ali na primeira quinzena a gente retorna especificamente né no dia 18 tá de janeiro então a gente retorna pra cá no dia 18 de janeiro a gente tem a a quarta abertura da nossa quarta temporada do podcast e a gente preparou aqui o espaço né se vocês podem ver tem um espaço com a mesa espaço novo nosso que a gente fez esse ano e aí a gente vai fazer algumas entrevistas como vocês já têm observado aqui no espaço então vocês estão convidados comentem aí é isso aí e obrigado mais uma vez valeu por esse incentivo a gente dá pausa tanto nesse quanto no nosso podcast lá da Espanha que é pelo Léo né o Léo Romeu o cara tá fazendo um trabalho incrível lá a gente entra na terceira temporada aqui a gente tá na quarta temporada já e entrevistas muito legais lá em Espanhol e é isso aí galera não esqueçam de seguir continuem é dá uma olhada que isso é bem importante e a gente se vê no ano que vem pelo menos no podcast no YouTube vou continuar aí falando com vocês trocando uma ideia e é isso aí até ano que vem galera valeu por tudo mais um ano vamos que vamos 54 episódios vamos que vamos até mais e aí Tchau.